O Bloco da Rua esteve aqui há mais ou menos 20 dias, Antônio Cacimiro mostrando essa situação há muito tempo que acontece aqui um descaso dos poderes com relação aos moradores. A gente conseguiu reunir aqui Prefeitura e Compesa. Secretário Alisson, compromisso assumido, Alisson, para resolver o problema? Sem dúvida nenhuma, compromisso assumido, como a gente vem conversando aqui em off, em relação a outros compromissos também que já fizemos com Compesa, que a gente quer de fato é atender a população como um todo. Salinha, estando bem claro que a gente não tem a condição de trabalhar ainda em relação à rede de esgoto e nem ao abastecimento de água que ele é da concessão da Compesa. Mas esse problema aqui será resolvido na parceria? Sem dúvida nenhuma, na parceria boa demais. João Rafael, compromisso assumido, João? Sim, a gente precisa de um caso como esse, onde a rede que a gente não opera, a gente precisa do apoio da Prefeitura, a Prefeitura está de prontidão aqui tentando nos ajudar, garantindo também o apoio. Então, somando a força aí Compesa e Prefeitura, a gente vai conseguir sim resolver o problema da população. Secretário Anderson, compromisso assumido então? Assumido sim, amanhã a gente está disponibilizando a máquina e ele vai identificar o ponto de estrangulamento para a gente poder trabalhar e dar início ao serviço. Quem solicitou a gente foi o morador, poeta Pereira. Pereira, confiante que o problema possa ser resolvido, que o blog na rua trouxe resultado para vocês? Sem dúvida nenhuma, inclusive mais de 4 mil compartilhamento em pouco tempo, né? E aí eu só tenho a agradecer tanto aos secretários como também a João Rafael e espero que seja resolvido, faça pelo menos um paliativo bom que acabe com esse problema ou pelo menos um paliativo bom que acabe com esse problema.